DragonBlock C, recusa imitações Curipetos finalmente parece ter uma casa nova, porém, até quando durará essa paz na terra? Fala aí pessoal, aqui é o Kronz e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta com a nossa série de DragonBlock junto com a Nanda Fala aí Nanda, beleza? Opa galera, e aí Kronz, jóia? Jóia, vamos ver se o Curipetos tá aí e se cresceu o cabelo nele Que ele falou que com uma boa noite de sono ele podia crescer o cabelo Curipetos! Ah, mas e os piolhos dele? Tô achando que é os piolhos, viu? Curipetos! Ih, eu acho que ele não tá aí não, Nanda Ih, tá não, hein? Deixa eu ver aqui Ih, tá não Tô achando que ele... Quem é esse aí? Ei! Quem é esse aí? Caraca, os dois aqui Virei super salmão Quem são vocês? Quem são vocês? Eu virei super salmão Brisa, cara, não tá me reconhecendo? Eu fui trocar o visual Eu sou o Ruse, cara Vou ruse E brisa Virei super salmão Brisa, porra Procar o visual e tudo Cês tão meio diferente, hein? Brisa tá azul Nossa, cara tá azul Porra, velho E aí, quanto tempo, hein? Só dá pra reconhecer o brisa por causa do olho E aí, o Creeper Ai, o Creeper Só dá pra reconhecer o brisa por causa dos olhos coloridos Um de cada cor Ô, Crocú, me apresenta esse daqui Eu não conheço, não É Husky Esse aqui é o... É, é É o Gorilze Essa daqui é a panda Aí é apresentada Prazer, hein? Prazer E que roupa é essa aí, ô Gorilze? Oi? Que roupa é essa sua? Parecendo Batman? Virei super herói, mano Super ser... Amém O cara que salva o mundo E aaaah Você voa? Também é então Ele voa, ô panda Ele... Ele também é Sayajin Ele também consegue se transformar em Super Sayajin É... E aí, gente? Todo mundo aqui de volta Olha só Eu tenho uma missão pra todos vocês A gente tem que reunir as esferas do dragão Pra poder rever o Soul Tranks, cara Só temos... Nossa, velho Duas esferas ali Que ele tá morto desde o céu Ai, meu Deus Mas você tem radar aí? Pra gente poder achar mais fácil? Eu tenho... Eu tenho o meu radar aqui, ó Sabe? E... Inclusive, tá marcando esferas novas aqui, galera Opa! E aí, vamos lá Vamos buscar... Vamos escalar Tem uma esfera aqui pra trás, ó Me segue aqui Opa, corre Bora Vamos lá, vamos lá Aqui na frente, ó Debaixo da árvore Caraca, achei Se eu radar eu não ia achar nunca Aí, pronto Cadê, cadê, cadê Vamos, mais uma Mais uma Vamos ver, vamos ver Ó, eu vou botar as esferas ali no altar Vocês devem ver que o lugar aqui tá meio diferente Que agora o Curipetos fez a casa dele aí, galera Inclusive, vocês também vão ter que construir a casa de vocês, hein Mas eu sou um alienígena Eu não moro no lugar nenhum Ah, amigo Vai ter que fazer essa casinha Temos três esferas aqui Falta quantas? Falta quatro, cara Quatro esferas E... Parece que tá marcando mais esferas aqui no meu radar Deixa eu ver Tem mais uma pra cá, galera Vem pra cá Bora, 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 bora Vem cá É muito difícil craftar um radar? Assim É um pouco difícil Aqui, aqui, achei Deixa eu pegar aqui Cadê? Pega aí, ô panda Nossa, tá bem escondido isso aqui Pô, tá... Até que a gente spawnou bastante aqui Porque a gente ficou muito tempo nessa área aqui E... Tem que ficar parado pra elas aparecerem, sabe? Ó, tem mais uma por aqui Pô, diz que tem mais uma bem aqui embaixo de mim Acho que tá em alguma caveira Aqui, achou, aqui, ó Aqui, ó Achou? Ah, boa Caraca, tamo quase reunindo todas as esferas Na... Na... Pura sorte aqui Coloca aí, quantas que faltam? Pegaram umas A gente pegou duas, né? É Falta duas, eu acho Falta duas, então É, falta duas Falta duas Tá, peraí Parece que tem mais esferas aqui no meu radar Aqui, ó, Kronos Aqui, 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 ó Caraca, a gente ficou muito tempo aqui Não foi, ô, ô, panda? Caraca, meu Mais de meia hora, muito mais Muito mais Vou dar no olho biônico que eu achei outra aqui, Kronos Achou? Olha aqui, eu andei por aqui, ó Vem cá, vem cá É, tá marcando aqui no meu radar Caraca, eu consegui Rapaz Rapaz, aqui é super saída Vamos aproveitar e achar mais ainda Bora tentar achar a última sem radar Não, já tem a última aqui Completou todas as esferas Não, pera, fala sério A gente tem radar embutido na visão, rapaz A gente só vai precisar falar agora Nossa, cara Olha isso Sou o Tranks pra ver se ele tá pronto lá Tá vendo o som das esferas? Tô escutando, tô escutando, tô escutando Eu vou remover aqui que eu tô até com medo do Shailong sair Eu não posso fazer o pedido agora, galera Isso aqui vai explodir aqui, velho Ó, enquanto a gente não vai poder fazer o pedido aqui pra reviver o Soul Tranks Porque a gente vai ter que entrar em contato com ele e ele não tá aí É, vamos dar prosseguimento aqui com a quest principal Vou apertar L Ó, é, desde a última parte aí da quest, galera Que a gente tava enfrentando o Cell É, tem aqui Pelo que você luta Vou botar aqui pra proteger E começo de saga nova Saga Bu É, Mestre Kaiou avisou sobre um problema urgente Ele diz que um feiticeiro maligno Babiti Está tentando reviver a maior ameaça que o universo jamais viu Majin Bu Empeça-o Encontre a sua nave no bioma de planície Se eu não me engano Eu já tinha visto um negócio estranho aqui no bioma de planície Que forma é essa, Brisa? Caraca Nossa, esse chifrão Que forma tem um chifrão Chifrão É, cresceu um pouco, cara Foi mal Tá virando touro aí, cara? Ó, cara Eu acho que a gente vai precisar mesmo Do Soul Tranks pra achar essa nave Porque, se eu não me engano, ele já tinha visto também Então, vamos ter que reviver ele Galera, vamos reviver o Soul Tranks, então? Bora lá, bora lá Deixa eu ver se eu consigo entrar em contato com... Ô, eu ouvi dizer que vou reviver o Soul Tranks? Que bagaça é essa, hein? Como assim, P-Hawk? Tudo bom, gente? Que saudade de vocês? Que saudade sua também, P-Hawk? E aí? Estava de férias lá no Caribe? Foi mal? Vocês curtiram meu bronzeado? Estou mais verdinho agora pra vocês? Começou a chover Sabe por que eu estava de férias, mano? Qual é? Qual é essa chuva, né? É que você chegou, choveu Que absurdo É bom, pode parar, né? E olha o brisa agora, ô, P-Hawk Nossa Brisa azul, mano Essa cabeça de Toro Mecânico O cara ficou estudando pra faculdade, tá ligado? É Olha o Toro Mecânico Ó, tô gordão Pô, nada a ver Ó, galera, mas Sem mais enrolação Vamos reviver o Soul Tranks aqui Que eu acho que ele já tá enjoado lá de tá morto Vou tentar entrar em contato com ele aqui Soul Tranks? Tá me ouvindo? Ah, não aguento mais Tô morto Há 3 mil episódios Me revive, pô Eu vou te reviver Calma, cara Vou botar aqui Ai, que botar essa terra aí, maldito Ficar vendo essa luta aí com o Zelda aqui Foi muito sem graça Tinha que ser o P-Hawk Calma, Soul Tranks Ai, meu Deus do céu Alguém manda o P-Hawk Pra outro mundo Ai, ai, manda ele aqui Pra fazer companhia Pronto Invoquei aqui É... Reviver Soldier BR Pronto Tá revivido, Soul É só falar com o Emadaioh agora Aê É só falar Aê, revivir Tô aqui no templo do Kamisama Beleza Galera Vamos buscar o Soul Tranks lá Todo mundo pro templo do Kamisama Me sigam aqui Estamos chegando aqui, galera Aí, geralmente Cadê você, Soul Tranks? Aqui Ai, meu Deus Tão bom pra vocês Ah, caraca Nossa, o que aconteceu com o Brisa aqui? Eu Tá cada vez mais estranho Olha o tamanho do cabeção Caraca, toda a trupe aqui reunida Só faltam curitetos Eu acho que ele tá fazendo tratamento capilar, gente Provavelmente Será que deu certo? Piolho, piolho Soul Tranks, mas o negócio é o seguinte Cara, temos um novo inimigo Parece que agora, ó A gente tem que encontrar com a nave De um tal de Babidi Que ele tá criando um ser maligno Chamado Majin Buu Você lembra? Pô, só que eu achei que eu ia pro futuro de novo Você vai fazer ficar no presente? É, você vai ter que ficar aqui E ajudar a gente, cara Estão aqui, então Ó, você lembra que uma vez A gente tinha visto Alguma coisa, tipo uma nave? Lembro Bem no começo das nossas aventuras É, bem no começo Então, a gente tem que encontrar esse lugar É, dá uma olhada aí no seu mapa Alguém viu esse lugar ou não? Então, eu só quero falar uma coisa Enquanto eu estava treinando no mundo dos mortos Consegui desbloquear meu poder máximo Conseguiu desbloquear seu poder máximo? É, agora eu sou o Super Saiyan 2 Ah, garota E, Gorriso, você andou treinando? Você já pode virar o Super Saiyan 2? Já, cara Eu já preparei pra tudo, hein, cara? Como assim? Agora qualquer um pode virar o Super Saiyan 2 Pial, que você também? É, então, olha só Fica atento, hein? Eu vou me transformar em Super Pepino 2 Super Pepino 2? Super Pepino 2? Olha os meus vai Olha os meus trovões aqui Ah, pior Pior que eu estou com um shader aqui e não aparece Espera aí, eu vou desativar Os trovões Olha os trovões aqui, caraca 652 Chuba e trovão Combinou certinho 652 Pula, Wills E no 3 você vai pular comigo Vou ver quem pula mais alto Ah, os caras estão ainda nessa competição, galera 1, 2, e vai Ih, caraca Essa é a sua estratosfera, rapaz Mas pera aí, pera aí, gente Transformação do Pial que é Super Pepino 2 Eu quero ver isso Ó, esse aqui é o conhecido como Super Pepino 1, hein? Ah Esse aqui é o conhecido como Super Pepino 2 Pronto Nossa, que bosta Era isso Fander Era isso Que vergonhava Que a gente tirou você pra ser ficado Mudou o que é Esse negócio de vermelho, é? O que é que mudou aí? Não mudou nada, cara Se eu tirar minha camisa Agora você vai conseguir ver a mudança Tá cheio de pereba no corpo, hein? Cheio de pereba no corpo É Daniel, zumbi Vamos parar com esse show off aí Vamos partir pra achar as naves? Vamos Vamos partir pra achar as naves Eu vou dar uma olhada aqui no meu mapa Dá uma olhada todo mundo aí Pra ver se a gente encontra Deixa eu ver aqui Já achei aqui, Croros Tá bem ao norte da nossa casa Ah é? Dá um caminho aí pra gente Vamos seguir então Beleza, só me sigam Vamos lá, galera Chegamos Olha aí a nave Ah, garoto Aqui a nave Quem é que tava me tacando magia aí? Poder Eu? Eu queria cortar o lava do macaco Filho da mãe Ó, silêncio agora, galera Vamos devagar aqui E investigar essa nave Ai, caraca Vocês estão vendo alguma entrada aí? Aqui, achei Aqui, ó Vocês estão vendo a entrada Pessoal Cuidado, é muito fundo aqui, mano Eu tô indo, eu tô indo Cara aí, eu tenho tocha aqui, galera Ai, caraca Nossa Ih, eu não consigo botar tocha Desci também Pode ser a tela no fundo ou não? Não, não, não Ó, a partir daqui Eu vou ter que olhar Gente, tem uma sala aqui Tem uma sala aqui Calma aí Eu acho que a gente tem que ir por níveis aqui Ô, GoRills Eu agora vou dar uma olhada aqui Na quest principal Que deve ter atualizado, ó Apertando L Não, a gente tem que encontrar com o Babidi Pra falar com ele Vamos ter que descer mesmo Vamos lá? Vamos lá Descendo Caraca Babidi tá aqui, velho Meu Deus Tá aí? Tá aqui embaixo Ele é amarelinho, bonito Parece aquele bichinho do filme Igualzinho Deixa eu falar com o Babidi aqui É, quem é você? Você acha que pode me parar? É Isso é uma piada E continuando aqui Agora deve ter que ver a quest Vamos lá Apertou Next Nova ameaça Next Deixa eu ver Primeiro guerreiro de Babidi Pupui E está aqui pra lutar com você Acabe com ele Vou dar start aqui, galera Vai começar Calma, aqui a zona segura Aqui a zona segura A gente tem que sair, né? Pode subir Vou subir, vou subir o andar E ver quando Ó Aqui, ó Aqui já não é safe zone Aqui já não é? É, só que o Brisa caiu O Brisa caiu? Como assim? Vamos ter que esperar ele Quem vai lutar com ele, Cronos? Ah, cara Eu quero lutar Eu, eu não Eu vou lutar, rapaz O que você acha da gente Tirar no velho No velho jogo de Pedra, Gravel ou Cocoa? Pedra, Gravel ou Cocoa? Essa, mano O problema é que tem muita gente, Sônia Como é que a gente vai tirar Todo mundo quer lutar aqui Ou alguém não quer? Eu quero lutar Todo mundo quer lutar Eu sempre fico no final Eu mereço Dessa vez No 3, vocês falam aí Isso é pedra, papel ou tesoura Que cada um vai botar A gente vê aqui O cara engororou meu pé Da Gravel ou Cocoa Falou Porque não vai ter como, Sônia Luta sozinho aí Vocês também Eu vou lutar contra as vacas aqui Tchau Que vacilo Volta aqui, mano Volta aqui Ó, vamos lá Vamos lá No 3, hein 1, 2, 3 Papel Gravel Cocoa Gravel Você tá um pouquinho desorganizado 2 mil anos depois Vai, vai O Wilson e o Bruni Joga primeiro Vê com quem ganhar Por que que você tem Jogar com quem ganhar? Ah, porque eu sou um pepino, mano Não faz pergunta difícil, mano Ah, mas você joga Assim, ó Você tem mais chance De ganhar do que nós dois, cara Bruni Não deixa o saco Vai logo, vai Você lembra daquela história Aí ele vai participar Que o Saiodinho Fica mais forte Ele precisa de ódio Eu tô começando A ficar com ódio aqui Eu vou explodir Essa nave inteira Vai, ô Brenin Luta você Que tá mais tempo sumido aqui Isso, Ferraro Só que lembrando Eu tenho que dar o último golpe aqui Ficava calado, Roque Ok Vou invocar, hein Pronto Sua multa Beleza No horário Passa meu stand-up Se eu me transformar no último Ele vai morrer, né Cadê ele? Cadê ele? O pux tá aqui Acabe com ele Cadê ele? Ele tá aqui em cima Ele tá lá em cima Vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa, velho Tomei um hit aqui Quem que foi? Cadê? Cadê? Cadê ele? Tá aqui embaixo Aqui, ó Desceu Caraca Tem que pegar pra gente Tem que ir em cima Tem que ir em cima Tem que ir em cima Ah, meu Deus do céu Corre Sobe todo mundo e fica parado aqui Que ele vai Ah, meu Deus do céu Vai matar desse jeito Corre Se transforma aí, ô, Brini Você não treinou nada Ficou passeando aí pelo espaço Não, eu não transformei Não deu tempo Sai de mim Sai de mim, ô Segura ele aí, galera Vai, ô, Brini Pronto, se transformou Não tem mais desculpa É, o Brini tá muito fraco Se você perder pra esse Se você perder pra esse lixo aí Nunca mais eu vou te respeitar Essa eu não teme, Brini Aê Tá batendo bife no cara Tá batendo Vê essa vida aí Não vai morrer É pro Pupui, né? Tá batendo bife na cara dele Como é que ele tá? Ele tá muito forte? Não Ele tá muito forte Mas ele me deu mais dano Do que eu imaginei Ah, cara Pupui Vai, Brini Acaba com ele, cara Ah, eu quero ajuda Eu quero ajuda Ele não é Saiyajin Então eu vou ajudar ele, cara Não, deixa eu ajudar Deixa eu ajudar Vai Eu transformei aqui Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Vamos comer Se vocês não acabaram Com ele antes E vambora Esporrada aqui 1800 de vida Vem pro Pupui Vem pro Pupui Deixa eu finalizar Vai morrer Pronto Finalizar Aê Boa Uhul Super Saiyajin 2 Correndo aqui Aí o cara tem que vir matar Até apareceu a esfera do Black Kid Então o Super Batalha O que foi Oi Ah, que viada De minha frente Como assim, matando galinha Ô, Brenin Brenin Cara, você vai ter que treinar mais Você tá muito fraco aí Eu tenho que dizer que eu tava com o meu 15 Não, sem desculpa Sem desculpa Fala no chão aqui Ah, boa, cara Já vamos ter uma esfera Vamos ver aqui como a missão continua Apertando ela aqui Você luta pelo quê? Para proteger Yakon Babidi liberou o seu monstro Yakon Não deixou chegar perto de você Yakon casará cegueira Para deixar tudo escuro Galera, Yakon agora Só que Yakon vai ficar pro próximo episódio Se vocês gostaram desse episódio aqui Não se esqueçam de deixar o like aí E passar no canal de todo mundo E passar no canal de todo mundo Porque é muito difícil reunir Toda essa galera aqui Para estar gravando episódios De Dragon Block Então se vocês gostaram Passem no canal deles aí Se inscrevam São canais de ótima qualidade E valeu aí todo mundo Por ter participado aqui desse episódio Soldier, considerações? Tô chegando Que eu não tô na abertura Porque eu joguei o ovo Não nasceu nada Tô te vendo aqui Olha esse hall aqui Considerações é Deixa o like aí É nóis Deixa o like aí, gente É, Brenin Compartilha Nada Hulk Compartilha Essa é a minha consideração final Valeu, galera Fui Tchau Ó, vamos fazer o seguinte Quem não lutou Nas últimas lutas Foi o O Brenin Que tava sumido aí O Achei o desafiante E o Gorrius, cara Vocês dois aí Também É, o P-Hawk também Não, você morreu, P-Hawk Você lutou Não, mas eu não morri na última, pô Eu tô mó tempo Pra você lutar Vai, vocês três Pedra, papel e tesoura Tá bom Um, dois, três Tesoura Pedra Papel Mó roubado, né Parabéns Parabéns Ai, você não faz nem um pedido Não faz Me, você não faz nem um pedido Me 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 Me